Este mundo em teu nome, ó Jesus Cristo, a pequeno e amado, o chiquinha, o melhor, por isso, o levo, o vento do amado, o reino ressuscitado, as ruas nos renasces, pra o que eu quero sonhar. Tu não me solta, tua amada, pelo meu externo santo, e o rio, o fogo e amada, em chuva, amando e amando, o nosso pai, nós te subimos, a tua vida, a tua igreja, com a vontade e os desejamos, reconheça em nossos beijos, abençoa, onde eu sou, os teus beijos e todo mundo. Amém. 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 202 Amém? Amém, presidente Amém Podem se votar Amém Amém Junto ao trono De Deus preparado A cristão Doutar Para ti A perdão Que se a dor Se salva A delícia Seu amor A salva Sim, é que Sim, é que Seus anjos Fieis Poderam Mas É a senhora Seus anjos Seus anjos Espera Seus anjos Seus anjos Seus anjos Seus anjos E a senhora Algo Seus anjos E a senhora Seus anjos Seus anjos Seus anjos Amém. Amém. Vamos todos trabalhar, não é, como o Fábio? Amém, Cristo? Amém. 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 Três, sete, orelha. Tá? Amém. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus. Nosso guia Ele é. Para quando nos conduz, prontos nós devemos estar. Jesus, vamos agradar. Somiremos para o céu onde vamos habitar. Reunidos em amor, com Jesus o Salvador. Vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Ordo não nos deixarei, mas ao Pai evocarei. Na cruz do Consolador, que do céu enviarei. Amém. 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 Agradecimentos... Obrigada.